DJ Niel da Serra, é muita mídia DJ João é da pista, vai me pôr de novo Esse tem meu respeito, mata no peito com o cateador Vai nifeta, vem nifeta, vai nifeta, vem nifeta, vai nifeta, vem nifeta Travando a pica, socando a buzeta Muito tarada no pau, no peru ela é foguenta Vou te socando, socando, socando Muito tarada no pau, no peru ela é foguenta Vou te socando, socando, socando Vou te socando, socando A buzeta ela vai descendo, descendo A buzeta ela vai descendo, descendo, descendo Eu quero ver a moreninha descendo, descendo Eu quero ver a moreninha com a cabuceta Ela vai descendo Catuca, catuca, catuca ela Catuca, catuca, catuca ela Catuca, catuca, ela Catuca, catuca, ela é saca dela, é minha donzela Nem precisa eu falar, o Luqueta lançando como, só novidade